Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Pearl E bora lá então, garotinhos, fiz coisas fora do vídeo, tá? Olha só quem diria, hein? Peguei aqui um Patiriço, rapaziada, ideia do meu parceiro Luciano, tá? Aqui, o Patiriço Eu pensei em pegar um Raichu, tá? Um Pikachu depois de transformar em Raichu, mas ele deu a ideia do Patiriço E realmente poucas pessoas pegam o Patiriço, inclusive teve um cara que foi campeão de algum Patiriço, tá? Diga-se de passagem, garotinho, mas vamos lá E a gente tem coisas para fazer, hoje é dia de batalha de ginásio, eu espero E eu espero também conseguir ganhar, né? Então, vamos que vamos Eu só espero que, além disso tudo, eu espero que o nosso cadabra resolva nos obedecer de uma maneira tranquila Boa, comecei aqui com um Pony, tá? Ah, eu peguei ele aqui no Valeu de Works, tá? Eu Patiriço E eu peguei ele no nível 7, eu acho E eu já upei ele para o nível 16 Eu batalei contra todo mundo que eu ainda não tinha batalhado antes, tá? Eu tinha deixado passar ali atrás Para fazer agora, né? A batalha para upar o nosso Patiriço Boa, peguei aqui então, utilizar um dos nossos Rupels E vamos avançando na história E o gordinho aqui, ele vai ter pokémons que vão derrotar o meu Patiriço Então vamos com calma, né? Certeza que um Raika Eu falei que é com calma, mas acabei me precipitando, tá? Mas temos um caminho legal ali até Eterna Então vamos na calma, na tranquilidade Geodudizão, a gente pode trazer o nosso Grotto Lembrando que o level cap é 22 E o nosso Drifloom, na verdade, já está no level cap O que é meio preocupante, que eu não tenho tanta certeza assim Se ele vai conseguir derrotar a Gardênia Então é por isso que eu falei que o nosso Cadabra pode ser que seja útil Eu não sei se vocês repararam também Mas o meu... eu ia falar exatamente dele, tá? O meu Deus, o meu Bidufzão Ganhou um pouquinho de XP Ele tá no nível 5, inclusive, tá? Antes ele já tava no 3 Mas quando eu tava upando o Patiriço Ele acabou vindo pro nível 5 Boa Deixa eu só fazer uma coisa aqui Agora que eu lembrei que eu posso fazer É isso aqui, ó Calma Aê, dá o moveset do meu... Do meu Grotto pro jeitinho que eu gosto Agora sim, boa Podemos avançar aqui na nossa jornada Lembrando que eu tô jogando como se eu fosse jogar mesmo Então eu tô evitando algumas batalhas, tá? Que normalmente eu não faria Mas se eu tivesse apenas gravando pra séries Eu faria, né? Então vamos na calma, na tranquilidade Boa Aqui tem essa moçula que se eu não me engano ela tem um Piplup Mas não era dela que eu queria falar, tá? Aqui tem uma casa que recupera o seu HP Ele meio que... É um centro de Pokémon ambulante, mais ou menos Ender Na verdade não é ambulante porque ela tá parada também, né? Eu que tô andando Então, vamos na calma Mas... Aqui, ó Ela dá um restzão no nosso... HP É só vir falar com essa moçula Que ela dá aquela ajuda Aquela descansada marota Bom Vamos adentrar na Eterna Forest E aqui dentro é bem interessante Caso você queira upar, tá? Porque a gente vai adentrar aqui E dentro aqui tem uma moçula A Cherow E ela pede ajuda pra passar Ela tá meio com medo Ela fala que o nome dela é Cherow, né? Muito prazer em conhecer também E sim Posso fazer esse favor Ela tem medo de passar aqui a Eterna Forest Sozinha Então Decidimos caminhar com ela O porquê que eu disse que é bom pra upar? Porque no final de cada batalha Ela vai manter o nosso Pokémon É um lado Sempre com vida Então Mesmo que você Né Acabe perdendo um Pokémon nessa brincadeira Você ficando vivo É o que importa, tá? Porque Aí ela vai rilar os seus Pokémons Mas dá pra dar o drible do Ronaldo Em uma rapaziada Porém você precisaria do Cut Ainda não temos nem o Cut E nem podemos utilizar os Cuts fora da batalha Então Vamos fazer algumas batalhas Principalmente contra esse cara aqui Do Bugzão E essa moçula Que falou aqui A Brianna Tem um Patiriço também Bom, e a Cheryl tem uma Chance Basicamente, tá? Ela vai nos ajudar bastante com essa Chance Sparkzão A Chance deu aquela tancada Vou de novo com o nosso Sparkzão agora no Beautyfly Tancou Mas A Chance vem pra derrotar? Não O Egg Bomb Não Finalizou Porém Sparkzão Agora a gente consegue derrotar o Beautyfly Patiriço ganhou bastante XP E Egg Bomb no Patiriço Não deixando o Patiriço ali vivo Deixa Deixa ali que ele não tá fazendo nada de mal pra gente Beleza O Silicon ficou paralisado E agora a gente pode vir finalizar com o Sparkzão Mais uma vez Boa Derrotamos os três pokémons do cara Que tinha apenas pokémons Bugs E agora sobra só O Patiriço Que se eu não me engano É um pokémon só Que o cara tem Beleza Vou dedicar que até aqui mesmo É o esquema É o que a Sparkzão tinha se segura Podia ter vindo de Egg Bomb Para finalizar Mas tudo bem Boa Conseguimos finalizar Rapaziadinha O Patiriço passa para o 18 Bem interessante E eu vou ver se eu acho Algum pokémon Voador aqui Que possa nos ajudar Contra a Gardênia Beleza Pegamos um Paralise Hill E aí fica a piadinha né Fica a mesma piadinha de sempre Que é Se o Paralise riu Você riu também? Humor e resenha Rapaziada Bom Vamos lá Enfrentar mais dois treinadores E como vocês vão poder ver Os nossos pokémons são extremamente rilados Inclusive os PP's Os PP's estão de boa também E Sparkzão aqui no Abra Dando conta do recado Ele vem de Raiden Power A gente tanca E Egg Bomb Para tirar a metade delas Porém O nosso Sparkzão Vem para finalizar E dar conta do recado Boa Conseguimos derrotar Mais uma dupla Vamos passando aqui para baixo Para pegar um item Que é nada mais nada menos Do que uma Great Ball Sempre vão pegar mais pokébolas Não é mesmo? Bom Vou utilizar os meus Repels Sem problemas por agora Tranquilo E já vamos partindo mais para sempre Como eu falei para vocês Dá para dar o drible do Ronaldo Em uma rapaziadinha E é isso Que a gente vai fazer Depois eu volto aqui Caso eu precise Dar uma upadinha E chegamos no final Olha só que beleza Não precisa nos agradecer E já passamos aqui Dessa Floresta Amaldiçoada Mas será mesmo Que ela é amaldiçoada? Acho que não Bom Mas chegamos na rota 205 Agora na parte de cima Aqui que é Onde eu falei Que eu preciso Pegar mais um pokémon Mas Isso aí vai fazer Mais para frente Vamos explorar Então a Eterna Iri A cidade de Eterna Vindo aqui Falando Eu nunca lembro Se é com um velhinho Se é com o cara ali de cima É com um velhinho Ele vai entregar para a gente O Explorer Kit Que faz com que a gente Possa descer na rota Aqui de baixo Então Bem interessante A gente pode ver Alguns túneis E tudo mais Sim Falei que sim sem querer Nem sei o que era Mas eu só falei que sim E valeu né Agora a gente vai aqui para cima Porque a gente tem Algumas coisas para fazer Mas antes Vamos passar aqui No centro do pokémon Para dar aquela Pilada no nosso checkpoint Setada No checkpoint Beleza Tranquilo Serena Agora vamos Vindo aqui para cima Porque o nosso rival Vai estar aqui Mas antes Ela Cíntia A poderosa A maior de todas A toda poderosa A linda De bonita A cheirosa Cíntia Campeã Aqui da região De Sinô E ela fala Ele da estátua Eu nunca lembro Se é no platino Opa Ela já entregou o cut Para a gente Eu nunca lembro Se é no platino Que tem o nosso rival Aqui ou não Mas Ela Fala com nós A nossa queridíssima Cíntia E entrega O HM01 O cut Não Não é aqui Então Que tem o nosso rival E o Cyrus Por aqui E é uma estátua Do Palkia Ou é do Dialga Não É do Palkia mesmo O Dialga É um pouquinho Mais Quadrúpede Por assim dizer E bom Podemos seguir A nossa jornada Para o ginásio Que beleza Chegou a nossa Hora de Enfrentar O ginásio Aqui em cima Tem uma super potion Como eu sempre falo Para vocês Certas coisas Nunca mudam E vamos lá Então O problema É que o nosso Driflum Está no 22 E ele Está no level cap Esse é um dos maiores Problemas que temos Por aqui Aqui está a Gardenia Ela simplesmente Fala com a gente Que somos o próximo desafiante E temos que Achar aqui dentro As treinadoras Escondidas Para liberar a Gardenia A Gardenia ficaria aqui Mais ou menos Então vamos lá Já achamos a primeira Que está aqui E vamos fazer As batalhas Contra as capangas Da nossa Queridíssima Gardenia E vocês podem ver Que é um ginásio Planta E eu trouxe o Patirício na frente Não foi uma boa ideia Porque o Patirício Não dá efetivo Em pokémons Planta Então a gente tem que Verificar isso aqui Direitinho Direitinho Ficou paralisado Boa No final de cada turno Aqui a gente está perdendo Prolite Seed Mas Conseguimos derrotar Ainda não Calma na tranquilidade Agora sim A gente consegue Derrotar com o nosso Spark Passamos para o nível Dizer Não 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 Pensemos Não Pensemos Vai com calma Bebê Trouxe meu Alakazan Porém ele não está Nos obedecendo Cara Se ele acerta Esse Confusion Ele resolve a parada Mas ele não quer Me obedecer Tanto que ele tentou Até dar um teleporte Que bacana Viu O meu Alakazan Toma esse teleporte Agora ele quis usar O teleporte Ai cara Por que Pokémons que não Obedecem São tão tristes Então vamos lá Drifloon Com seu Gust O que me preocupa É exatamente isso aqui Nível 22 Conta o nível 15 São 7 níveis de diferença Certo? Certo E ele não conseguiu Derrotar de primeira Ele não conseguiu Derrotar de primeira E o level cap É para uma Rosélia Na verdade Acho que até Para uma Roserade O que Deixa mais triste ainda Bom Já achamos aqui A outra Né Isso aqui eu sei De cordigas de passagem Mas Já achamos a outra Que ficaria Que estava escondida Compartilho isso de novo Vamos trazer então Aqui o Drifloon Novamente Quando a gente absorve A gente vai tankar legal E agora a gente pode Vim de Gust Para resolver a situação Que bacana O Gust Contra o Budu Eu sempre nunca Lembro como é a pronúncia Desse pokémon Ele resolvendo a situação O problema é que a gente Não pode chegar no 23 E né Aparentemente O caminhar das coisas Faz sugestão Que a gente está seguindo Até o nível 23 Mas de boa Tranquilo 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 Boa Na maior calma Faltam dois Até esqueci de tirar A velocidade Faltam duas garotas E a gente tem que começar A utilizar o nosso Grottle Para Não precisar mais Utilizar o nosso Drifloon Então Vamos com calma Vamos com calma Fazer aqui mais uma batalha Contra um Turtwig Que bacana O Turtwig ainda não é Ground Então nossos Sparks Tirariam Interessante Cara eu acho que eu prefiro O Spark Em vez do Kick Attack Mas Vamos só ver Se a gente consegue Utilizar É Não vai O Bide Mas não conseguimos Vou ter que trazer O Grottle Mesmo Com o seu Razor Leaf Eu sou mais forte Que você né Afinal de contas Eu sou você Só que no futuro Complexo Isso não Que complexo Bom Razor Leaf Para resolver a situação Aqui contra o Turtwig Bacana Boa E falta apenas um Né Que é O nosso próximo Para a gente ficar Lá em cima Mas Eu vou voltar ali Para dar aquela Reladinha gostosa Porque a gente Já está ficando Bem prejudicado Já fui E já voltei E vocês Nem viram E bora lá então Para o nosso Último desafio Que é contra Essa loirinha Aqui Cara eu estava Pensando aqui A gente não tem Uma estratégia Definida Contra A rapaziadinha Aqui A gente está indo Mais na empurrância Está mais jogando Para a barriga Do que Fazendo qualquer Coisa Tomamos um crítico De graça Aqui né Gustsão metade Delas Beleza Então cara Isso que está me preocupando Que eu não estou Com tanta certeza Que a gente vai conseguir Derrotar Aqui A Gardênia Porque como eu falei Para vocês A gente está mais Na empurrância Do que Na estratégia Não faz parte Do meu estilo De gameplay Essa Essa Ideia de empurrância Bom Vou te gastar Aqui Uma Potion Com o nosso Queridíssimo Driflon E bora lá Enfrentar A nossa Queridíssima Gardênia Cara Eu vou começar Com o Driflon Não tem muito Para onde A gente possa Fugir Imagino eu Bora lá Enfrentar A Gardênia Em busca Da nossa Segunda Insígna Contra o Ror Que a gente tinha Uma estratégia Aqui contra a Gardênia A gente já não tem Estratégia Nenhuma Vai mais Na empurrância Mesmo A Gardênia Começa com o Cherub No D9 Tá Vamos então De Gust Vamos ver Como é que funciona Somos mais rápidos Bacana Meta delas Formentar Excelente Opa Um pouquinho Mais da metade Perfeito Perfeito Meta delas Formentar Excelente Porque eu imagino Que ela não tem Nada para dar Hitkill Na gente Nem Para prejudicar Muito A gente Tá Então vamos Novamente De Guts Ela não Utiliza Nenhum Tín de cura E a situação Aqui contra O Cherub Foi resolvido Bacana Bacana Boa Queridíssimo Driflum Você está sendo Fantástico A parte Que me preocupa Bastante É que vem Agora Não com Turtwig Porque o nosso Driflum Se derrotar O Turtwig É a tendência Afinal de contas A gente está Com vantagem De tipagem Ele passa Para o 23 Se a gente Perder e Precisar Enfrentar A Gardena De novo Ele não Entra no time Aí eu vou Ter que me virar Essa é a verdade Garotinho Grasknot Não vai tirar Muita coisa Não é pesado Tá Deu crítico E tirou 9 Bacana Legal Legal E vamos Novamente De Guts Então Para a gente Conseguir derrotar O Turtwig Beleza Conseguimos derrotar O Turtwig Porém Agora vem a parte triste Que é A Roselia Ou Roserade Da Gardena Que estava no nível 22 E a gente vem passando Para o 23 E essa É o nosso maior desafio Aqui dentro Os outros dois Para mim Era mais fichinha mesmo Mas o Roserade É algo Que me preocupa Porque eu não sei O que ele pode ter Então vamos de Guts Ele é mais apto Ele vem de Poison Sting Não vai dar Super efetivo Da gente Não é efetivo Tirou 3 Só não pode deixar Poison Deixou Poison Oh Boquinha santa Velho Que boquinha de praga Vamos ver quanto Que o Guts Vai tirar Cara 30% Para mim Tá interessante Vai 35% Para mim Tá interessante É mais ou menos 40% 45% Bem bem legal Porque eu acho Que o Poison Não consegue derrotar a gente Qualquer coisa Eu uso uma Super Potion Ele vem de Magical Leaf A gente vai tankar Esse Magical Leaf Afinal de contas Somos voadores Eu imagino que a gente Tanque legal Não tão legal Quanto eu imaginava Não tão legal Quanto eu imaginava Vamos novamente De Guts Se der aquele crítico A gente agradece Muito Deixou a vida No vermelho Ela tem uma Citrus Berry Eu imagino Citrus Berry Faz com que Ele acaba não Utilizando o item de cura Porém A gente fica com 25 de HP Eu não tenho certeza Se O nosso Guts Consegue derrotar Então vamos Do Super Potion Eu não tenho Também Se eu tenho um antídoto Acredito que sim Bom Super Potion Vai Recuperar exatamente O nosso HP Bacana Grass Knot Como eu falei pra vocês A gente não é pesado Então Vamos resistir Legal Vamos ver quanto Que o Poison Tá tirando Porque esse Poison Se eu não me engano Ele é diferente do Toxic Do Toxic Eu acho que é gradativo Aqui ele tirou 9 Então vamos de Guts Ele vem de Magical Leaf Novamente Se não der crítico Pra mim Tá interessante Vamos ver Ele vai tirar o que? 9 Por que que veio crítico Pra ele e não pra gente? Tirou legal da gente Vamos de Guts Novamente Será que esse Guts Consegue derrotar A Rose Rage Acredito que não Nice Rapaziada Conseguimos Derrotar A Gardenia Somente Com o Driflum Perfeito Cara Perfeito Mesmo na empurrância Mesmo sem estratégia A gente conseguiu Com o Pokémon Que a gente pegou aqui No último vídeo Bem interessante Bem legal Mostrei pra vocês Como que pega Garantimos Garantimos Aqui o nosso Garantimos A nossa Insígnia Bem Bem interessante Legal Demais E além da nossa Insígnia Forrest Bad Ganhamos o TM86 Que é o Grasknot E de acordo com o peso Do teu oponente Ele vai ditar Quanto que você Vai tirar Bacana Legal Legal Não acabou aqui A nossa jornada Em Eterna Temos que enfrentar A equipe galáctica Que também está presente Aqui em Eterna Vamos lá Tá Tranquilidade Entrar pro centro Porque o Poison Já estava Consumindo O nosso Driflum Bacana Valeu 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 Muito bem Estamos relados E pra adentrar Aqui pra enfrentar A equipe galáctica A gente precisa Do Cut Como que a gente faz Aqui pra pegar o Cut Já pegamos o Cut Agora é só ensinar Acredito que O nosso Deus Aprenda Boa Deus Agora sim Tranquilo Tranquilidade Serena Boa E agora A gente vem aqui Pra cima Essa parte Estava bloqueada Antes que a gente Não podia utilizar O Cut Fora das batalhas Como ganhamos A Gardena Podemos sim Utilizar o Cut Fora das batalhas Boa Vamos aqui Vem aqui pra cima Pegar um item Que está aqui Escondido Não está tão bem Escondido Assim Mas está Escondido Que é aqui O TM Se não me engano É 46 O Tiff Bacana É o famigerado Roubar Bom Vamos Nada mais justo Pegar o Roubar Aqui perto Da equipe galáctica Vamos avançando Aqui Que vamos Enfrentar o pessoal Da equipe galáctica Que aqui é um pouco Diferente do platino Tá Aqui o mapa Do Contelígio Da equipe galáctica Muda um pouquinho E a gente tem Algumas batalhas Pra fazer extra Inclusive Uma batalha em dupla Que se eu não me engano No platino Não existe Putz Eu comecei com Deus Sem querer Eu tenho que ver Também depois O level cap Calma O Driflum Pode atacar O Guts No Whirlpool E aqui A gente traz O Patiriço Acredito que agora O Cadabra Já está nos obedecendo Um pouquinho mais Então vamos na calma Deus passando de nível Muito bom Tomamos um bite Mas sem problema Podemos continuar A mesma estratégia Guts ali E Spark Do outro lado Tranquilo Super efetivo Dos dois lados Então Estamos bem Equilibradinho Aqui Maravilha Maravilha E por último Um Glemial Aí a gente não tem O super efetivo Mas A força A união faz a força Então conseguimos derrotar Aqui o pessoal Da Team Galáctica No primeiro andar Fantástico Boa Estamos avançando Aqui para o segundo andar Se eu não estou enganado São quatro andares Mas eu posso estar Um pouquinho Equivocado Boa Nice Maravilha Vamos para mais duas batalhas Antes da gente fazer Uma batalha Contra mais uma comandante A gente enfrentou A Mars E agora Vamos enfrentar A Júpiter A Mars Que para quem não está ligado Mars é Marte em inglês Então O pessoal Do Team Galáctica Tem nomes de Planetas Nada mais justo Afinal de contas É Team Galáctica Bom demais Silcone O nosso Drifun Está dando conta Do recado Inclusive Eu tenho que tirar ele Da frente Porque ele já está Nível 24 E eu não sei Qual que é O level cap Mais para frente Então vamos manter A calma Traz o Patriso Que é o nosso Pokémon Que vai ficar realmente No time Porque está com Um nível mais baixo Vamos para mais uma batalha Contra um cientista Um cara Renomado Um cara pensador Que tem o seu cadabro Olha só Falando de cadabro Ele também tem o dele Confusion O dele obedece sempre E a gente resolve Compatilizar com vários Sparks Inclusive passando Para o nível 20 Muito legal Muito bom XP O pessoal dá E como eu falei Para vocês Tem 4 andares E aqui por último Está a Mars Que está com esse cara Inclusive ela está De olho nos pokémons dele Vamos só falar com você Mars minha querida E agora a pouco Eu chamei ela de Mars De propósito Aqui quando estava Cara a cara Quero provocar Eu sei que ela é a Júpiter Mas eu quero provocar Chamar ela de Mars Lá vai ficar Ué Mas eu não sou ela Como assim Aí pô Entrar no psicológico Entrando no psicológico Que a gente ganha a situação O Zubat foi derrotado Com sucesso Bem tranquilo Com o nosso Patiriço Legal Porém Agora vem o Um Tank Uma tem o Glamiel O outro tem o Skull Tank O Glamiel no caso O Purgle E o outro tem o Skull Tank Que também Entra na lista de chatos Ele é bem chato Se eu não me engano Ele é Poison e Dark Então né A gente tem que tomar Cuidado aqui Que a gente não tem nada Para derrotar ele E vai de novo Na parte da empurrância Vamos que vamos Na parte da Empurrância Conseguimos desviar Aqui do Skritt E vamos de Sparkzão Se deixar paralisado Para mim é fantástico Se deixar paralisado É do jeito que o papai gosta Paralisou? Do jeito que o papai gosta Maravilha Porém ele não fica paralisado E ele vem de Smoke Screen Abaixando nosso Accurancy Ele erra o golpe No primeiro turno E faz agora a gente Abaixar nosso Accurancy Porém o Spark Continua acertando Continua de boa Agora a vida dele Vai para o Amarelo Nada Vai para o Vermelho Com o Crítico E uma Berry Provavelmente Citrus Berry De novo né Exatamente Pessoal aqui Tem bastante Citrus Berry Mais uma vez Smoke Screen Para diminuir A nossa Accurancy Ou seja Diminuir a nossa Precisão Estamos com os olhos Sujos Basicamente E o Spark Vem entrando Novamente Lindo de bonito Nosso Spark Entrando Deixando a vida dele No vermelhinho Vermelhinho Ele vem de Screech Dessa vez acertando Então Ele abaixou A nossa precisão E abaixou A nossa Defesa Vamos de Kick Attack Para acertarmos O Kick Attack E finalizarmos O Skull Tank Maravilha De boa Conseguimos derrotar O pessoal aqui Mais uma Comandante A Comandante Júpiter Enquanto o nosso Patrício Já passa para o nível 21 Quer aprender o Swift Taylor Swift Eu sou seu fã Minha querida Eu sou muito fã Da Taylor Swift De verdade mesmo Não é ironia Bom Vamos lá então Tirando o Bide E ensinando o Swift Não sei se é melhor Golpes físicos Para ela do que Special Mas eu prefiro o Swift Do que o Bide Bide não é muito Minha característica E conseguimos derrotá-la E ela vai Simplesmente Embora E com isso Ela libera esse cara Aqui também Que é o dono Da bicicletaria Ele vai falar Agora então Vai agradecer a gente E olha só Ele vai falar Que a gente pode Passá-la na bicicletaria Dele para ver Como forma de agradecimento E o que será Que ele vai entregar Para a gente Como forma de agradecimento Um disco voador Um Playstation 5 Uma Pokébola high tech Que pega todos os pokémons Que a gente pensar Não, não, não Exatamente Como ele é o dono Da bicicletaria Nada mais justo do que Ele entregar para a gente Uma bike Para a gente sair Dando um rolê E também porque A gente precisa descer Essa parte aqui De Eterna E a gente só consegue Descer essa parte Com uma bicicleta Então vamos lá Pegando aqui A bicicleta Só entrar aqui Na bicicletaria E falar com ele Que ele agradece A gente Por ter recuperado O pokémon Do filho dele E entrega para a gente Aquela bike marota O último modelo O último modelo Que se você apertar O B Ela fica mais rápida Então Bem interessante Agora a gente Tenta dar O vazare E é isso Rapaziada Esse vídeo Então vai ficando Por aqui Eu achei que a Cintia Vinha aqui Para entregar um ovo Para a gente Mas isso só acontece No Platinum Aparentemente Bom É isso rapaziada Esse vídeo Então vai ficando Por aqui Conseguimos derrotar Airda Gardena Conseguimos derrotar A pessoa da Tinha Galáctica Conseguimos passar A Eterna Forte E conseguimos pegar A nossa bike Fizemos coisas Para caramba Aqui nesse vídeo Beleza Então é isso Muito obrigado Para você que assistiu Esse vídeo até agora Não esquece de deixar Aquele like maroto Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder nada De nada que eu posto Aqui no canal Beleza Então é isso Muito obrigado Para você que assistiu Até agora Valeu Falou E tchau Obrigado Fui E tchau